Olha, a Associação Gaúcha de Radiologia, a AGR, está preocupada com o projeto de lei 3661 de 2012, apresentado pelo senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul. A proposta prevê que médicos radiologistas, fundamentalmente capacitados para interpretar e realizar exames de ultrassonografia, percam o direito de fazê-lo, transferindo esta responsabilidade aos técnicos em radiologia. De acordo com a entidade, os pacientes serão os principais prejudicados. A AGR repudia a iniciativa. O projeto de lei tramita em caráter conclusivo na Câmara dos Deputados e aguarda aparecer da Comissão de Seguridade Social e Família, depois será analisado pelas Comissões de Trabalho, de Administração e Serviço Público e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Nós vamos conversar agora com o presidente da Associação Gaúcha de Radiologia, o doutor Hildo Bettinelli. Boa tarde, doutor Hildo. Boa tarde, é um prazer falar com você. Prazer é todo nosso e pelo visto aqui que tem várias comissões ainda para este absurdo do projeto de lei 3661 do senador Paulo Paim percorrer que talvez venha esmorecer logo adiante e isto pare e não avance. Mas de qualquer forma, o projeto do senador Paulo Paim poderá ameaçar a saúde de pacientes e resultados de diagnósticos errados resultarem em questões bem delicadas? É assim que a AGR interpreta a proposta? Eu gostaria de primeiro colocar a minha percepção na história da relação dos radiologistas, os antigos radiologistas, com os técnicos de raio-x, que sempre houve uma conjunção de esforços na ideia de beneficiar o médico clínico que pedia o exame e, por consequência, o paciente submetido ao exame. Então, o que acontece? Com o desenvolvimento do ultrassom, que é uma ferramenta de diagnóstico importantíssima, se desenvolveu um exame artesanal. Em que sentido, Maria do Carmo, um exame artesanal? A gente faz o exame com o paciente e ou a gente vê uma lesão ou não vê uma lesão, que nem eu costumo dizer para meus alunos. É como se fosse uma TV preto e branco. As imagens muitas vezes se assemelham. O normal parece patológico, o patológico parece normal. A formação do médico, hoje em dia, implica em seis anos para a formação acadêmica, a faculdade, e de três a quatro anos a especialização. O técnico de raio-x é um curso técnico que tem uma duração de um a dois anos e o curso de tecnólogo tem uma duração de três anos. O tecnólogo de raio-x, em um período de três anos, vê a parte da radiologia, vê a parte da ultrassonografia. E me parece que o próprio técnico e tecnólogo de raio-x, que eu tenho interface e que são pessoas importantes dentro do contexto do serviço de imagem, eles se preocupam com esse projeto de lei, porque seria uma responsabilidade muito grande para eles arcar com o nosso errado. E nem um médico iria assinar um exame feito por um técnico, tecnólogo de raio-x, porque estaria pondo em risco o seu CRM. Não, perfeito. Sua análise é corretíssima. Alô? Estou lhe ouvindo bem. É, doutor Hildo, é perfeito isso, porque se um médico que vai ter que fazer a apreciação de um exame de ultrassom, ele tem toda uma dinâmica para analisar. Ele requer profundos conhecimentos, que eu não quero dizer que o técnico e o tecnólogo não tenham, mas a questão da anatomia, da fisiologia, do conhecimento de todas as patologias, as alterações que elas provocam no corpo humano, nos seus diferentes estágios, é bem como o senhor diz, é um médico que vai poder fazer isso, é um médico radiologista que está ali para fazer isso. É, e eu vou te dar um exemplo, Moreno do Carmo, usando assim, vamos sair um pouco do Brasil, tá? Vamos pegar o exemplo dos Estados Unidos e da Europa, tá? Nos Estados Unidos, quem faz o ultrassom são os técnicos, os tecnólogos, vamos dizer assim. Os médicos americanos, os radiologistas, eles têm, entre aspas, inveja nossa, porque o índice de erros no ultrassom dos Estados Unidos é maior que o nosso. E mais, eles acabam potencializando, Maria do Carmo, exames que usam contraste e radiação ionizante. Eles usam muito mais a tomografia computadorizada, porque aí o tecnólogo faz o exame e eles vão interpretar um exame, porque olha, Maria do Carmo, eu não sei qual é o tempo que eu tenho, mas para te explicar, uma tomografia computadorizada, que o tecnólogo técnico de raio-x faz, eu vou dar para ele uma orientação e ele vai fazer exatamente o plano de exame para o seu João. E eu vou interpretar e o meu colega vai poder interpretar, qualquer colega vai poder interpretar, porque vai estar na estação de trabalho uma imagem. O problema do ultrassom é que a imagem que eu gerar é o que eu vejo. E muitas vezes eu não vejo a patologia e, portanto, eu não registrei na estação de trabalho. Não sei se eu consegui me fazer entender. Sim, sim. Na Europa, diferentemente dos Estados Unidos, quem faz o ultrassom é o médico. O europeu, diferentemente dos Estados Unidos, que é tudo assim, fast food, fast, 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 e quem faz é o médico. E o índice de acerto é muito maior. Então, assim, os médicos americanos, que a gente faz muita interface nos congressos, eles sentem uma ponta de inveja de uma coisa que nós conseguimos, que a população brasileira conseguiu e que, certamente, nós não vamos perder. E digo mais, os técnicos e tecnólogos de raio-x que eu faço interface e que eu tenho uma amizade muito grande, entendem que houve uma situação equivocada nesse projeto 3661 e que a própria população, se puder fazer um exame com um médico radiologista ou com um técnico ou tecnólogo de raio-x, certamente vai preferir fazer com um médico que tem uma formação mais detalhada e que é um exame que eu chamo de em tempo real. Ou eu vejo na hora e registro, ou eu não vejo e não registrei. Não adianta o técnico de raio-x, tecnólogo de raio-x, registrar um ultrassom se ele não viu um cálculo na vesícula. Ele não está registrado porque não foi visto. Pois é. É, não, é que o técnico de raio-x, o tecnólogo, como o senhor disse, o técnico com um ano de especialização aí, o outro com três anos, são necessários para esse trabalho conjunto com o médico radiologista, sem dúvida alguma. Agora, não podemos esquecer que o médico detém conhecimentos, no mínimo aí, os seis anos de estudos na área da medicina, mais dois anos de especialização na área de ultrassonografia. Quer dizer, realmente eu não sei por que a intenção do senador Paim com esse projeto. Porque, para mim, é um projeto político e não é um projeto técnico. Não sei no que ele se baseou. Não sei qual é a justificativa que consta do projeto de lei. Acho que é até interessante nós, numa outra oportunidade, conversarmos com o próprio senador. Porque eu acredito que é uma coisa que está bastante complicada da gente entender. Eu acho até que a população brasileira, os próprios eleitores do senador, precisam fazer uma campanha para evitar que esse projeto 3661 de 2012 venha a ser aprovado. Já como eu disse no início, ele vai passar por muitas comissões. Pode ser que aí enfraqueça nesse período aí, que dê uma chance, um tempo, para que realmente o senador caia na real. Olha, Maria do Carmo, eu te agradeço muito esses teus comentários. Realmente, nós não fomos consultados. A Associação Gaúcha de Radiologia não foi consultada. Porque nós teríamos o máximo prazer em explicar para o senador Paim. Inclusive, assim, eu sou presidente da Associação Gaúcha de Radiologia. Atuei muito tempo na Faculdade de Medicina da PUC. Foi médico por mais de 10 anos do Hospital São Lucas da PUC. Mas atualmente atuo basicamente em Canoas, que é a cidade do senador Paim. E teria o máximo prazer em explicar para o senador Paim como se executa um exame de ultrassom. Ele vê o nível de relacionamento que eu tenho com meus técnicos de raio-x, com meus tecnólogos de raio-x. E que todos sabem que, inclusive, é uma coisa já ditada pelo Conselho Federal de Medicina, o exame de ultrassom é um ato médico. Eu te agradeço muito essa oportunidade de esclarecimento à população através da rádio Guaíba. E achei fundamental, se tu pudesse também ouvir o senador Paim, para ver quais as razões que o motivaram. Não, até o próprio senador teria que, ao fazer um projeto... Eu não sei, eu vou olhar a justificativa do projeto esse que está agora na Câmara. Porque eu acredito que, ao fazer um projeto de lei, a gente precisa primeiro buscar o que realmente está complicando, o que é possível realmente ajudar a sociedade. Não fazer um projeto simplesmente porque eu acho que tem que fazer o projeto. Então, não sei, eu acho que está bem complicado. Inclusive, o próprio presidente do Colégio Brasileiro de Radiologia, o doutor Manuel Gomes da Silva, ele disse que isto é um crime contra os pacientes, esse projeto de lei do senador Paim. Então, eu acho que ele... Não sei, é complicado, doutor. Mas vamos lá, vamos ver o que vai acontecer. Mas eu acredito que a população não pode ficar de braços cruzados. Precisa se manifestar, porque é um grande risco o que está sendo feito. O resultado de diagnósticos podem estarem errados, se não tomarem uma decisão de realmente permanecer este exame nas mãos dos médicos radiologistas. Maria do Carmo, mais uma vez eu quero agradecer muito essa oportunidade nesse canal tão importante que é a Rádio Guaíba. e deixar claro, assim, para ti, que nós estamos envidando todos os esforços possíveis para proteger a população, junto com o Colégio Brasileiro de Radiologia, com a Associação Médica Brasileira, com o Conselho Federal de Medicina, Conselho Regional de Medicina e a ANRIG. Tá, Maria do Carmo? Muito bom, muito obrigada, doutor Ildo. Sempre à disposição de vocês. Muito obrigado por essa oportunidade. Uma boa tarde. Igualmente. Presidente da Associação Gaúcha de Radiologia, doutor Ildo Bettinelli. 15 horas 17 minutos com 30 segundos. Nós estamos agora aqui no centro de Porto Alegre, com a temperatura de 27 graus.